Ele foi uma febre há algum tempo atrás e hoje entregou o trono para o Battlegrounds. Eu estou falando de H1Z1, que eu vou trazer o teste para vocês aqui no Ryzen 3 2200G. Vai montar um PC ou fazer um upgrade? Visite o nosso parceiro Terabyte Shop, as melhores marcas e os melhores preços. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Bom, vocês pediram alguma variedade aí nos testes, então estou trazendo aqui, atendendo alguns pedidos. Alguns testes que, bom, não são exatamente benchmarks, tá? Então como eu não vou conseguir fazer o comparativo com CPUs e GPUs aqui para vocês, eu vou trazer alguns testes diferentes. Um dos games escolhidos aí, sugerido por vocês, foi o H1Z1. Então como eu disse, é um game que já fez bastante sucesso, ainda tem uma base boa de jogadores instalados, mas não é como era antigamente. Mas se você já tentou rodar o game, você sabe que ele é bem exigente quanto a hardware. Então, será que é possível rodar no Ryzen 3 2200G com vídeo integrado? Bom, eu fiz os testes aqui em stock e overclock. Primeiro em stock. Em stock, galera, eu consegui ali, claro, eu codei tudo no mínimo, né, em 1080p, e eu consegui ali um desempenho entre 35 e 45 fps. Frame time um pouco alto, mas eu digo que foi possível jogar. Vocês viram ali, consumo de GPU lá em cima, tá? E de CPU também bem elevado. Então é um game que exige bastante o Ryzen 3 2200G, tem um pouco de dificuldade para conseguir encarar o game. Mas, como eu disse, já é um jogo exigente em relação a hardware. Quando estava em open beta, né, em early access, ele era bem mais exigente. Hoje ele está um pouco mais tranquilo, mas continua pedindo muito hardware para pouca coisa que ele entrega. Ele não tem uma qualidade visual muito bacana, mas o motor gráfico dele ali acaba exigindo muito hardware para entregar isso aí. Eu testei também em overclock. Eu fiz overclock ali na memória, no CPU e na GPU. Então eu coloquei um clock ali de 2933 na memória, que é o padrão aí do Ryzen, na verdade, do Ryzen 3 2200G. E fiz overclock para 1500 na GPU e 3.8 no CPU. Eu tive uma pequena melhora ali, na verdade, foi uma boa melhora na média. Chegou ali perto dos 55 FPS para 40, 45 FPS ali mais baixo, né. Às vezes tem umas quedas para casa dos 40, mas eu consegui sim um aumento de desempenho, uma estabilidade maior e melhorou a minha experiência aí. Foi bem mais fluido, né, a experiência do que com ele em estoque. Então, claro, deu uma melhorada ali na GPU, deu uma melhorada na CPU. E como eu disse, ele exige bastante do conjunto, nem tanto só de um ou de outro componente. E o Ryzen 3 2200G sofre para conseguir entregar isso. A Vega 8 também apanha bastante para conseguir entregar o desempenho. Mas com overclock ficou mais interessante para você conseguir jogar. Então, o que eu posso concluir disso é o seguinte, galera. Se você é um usuário iniciante aí, se você não tem muita experiência em overclock e tal, você vai ter esse desempenho que eu estou mostrando para vocês em estoque, tá. Então, você vai ter ali entre 35 e 45 FPS. Então, se isso for suficiente para você, se você estiver satisfeito, se esse não for o game principal que você vai jogar, for só mais um, e para você tiver bom isso, você vai ter um desempenho ali acima dos 30 FPS. Se você quiser travar em 30 FPS, você consegue um desempenho estável. Mas eu realmente não consigo recomendar isso para um game de FPS. Vai muito da experiência pessoal de cada um, que é a preferência que cada um tem. Com overclock, se você tiver o mínimo de experiência, eu digo que é bem fácil fazer overclock no Ryzen 3 2200G, você tendo uma plataforma estável. Por enquanto, as placas-mãe ainda não oferecem essa plataforma estável que eu estou falando para vocês. Então, as atualizações, ou seja, a BIOS que eu tenho aqui hoje, que é beta, deve sair para essa placa-mãe e as BIOS betas devem sair também para as placas-mãe no mercado. Mas, botando isso no papel, você precisa montar com pelo menos uma B350 e com umas memórias aí de 2 e 400 para fazer um overclockzinho. Mas, dá para você fazer overclock de CPU pelo Ryzen Master. Enfim, tem ferramentas bem simples para você fazer isso e que vai te dar um desempenho bem mais interessante. Então, um aumento ali, mais ou menos, em torno de 10 FPS na média, vai melhorar, diminuir as quedas. As quedas vão para um FPS mais alto do que próximo dos 30. E eu diria que é perfeitamente jogável se você não exige os 60 FPS. Se você quer um desempenho ali apenas para se divertir. Mas, se a sua exigência é para 60 FPS, infelizmente o Ryzen 3 2 200G, apenas com o vídeo integrado, não pode oferecer isso. De repente, com uma placa de vídeo dedicada, ele até possa entregar esse desempenho, mas aí ele perde um pouco do seu encanto de custo-benefício. De repente, para um upgrade futuro, pelo menos você sabe que é isso que você vai conseguir jogar. Se você está satisfeito com isso e daqui a um tempo você vai fazer um upgrade, se você vai colocar uma placa de vídeo dedicada, de repente aí é uma opção temporária bacana para você. Beleza, galera? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe aí o seu comentário. Eu quero saber o que você achou dos testes. Se você curtiu o teste com o H1 Z1. Eu não fiz nenhum comparativo específico. Fiz apenas um gameplay mesmo para mostrar para vocês o desempenho, mais ou menos nas mesmas áreas ali. Mas diga aí o que você achou dos testes. O que você achou do desempenho. Se para você está bom isso, se você acha que é muito pouco. Se você tem no Ryzen 3 e está testando, se você tem uma outra configuração aí, como que está o seu desempenho. Enfim, deixe aí o seu comentário, participe e deixe a sua sugestão para mais testes. Diga se você quer ver o H1 Z1 aqui rodando no Ryzen 3 2 200G com uma placa de vídeo dedicada. Se você vai querer ver rodando no Ryzen 5 2 400G. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.